A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Pessoal, boa tarde. É um prazer mais um tempo de estarmos juntos na terceira festa do carro de boi do nosso município. Aqui agradeço a presença do vice-prefeito Doutor Pedrinho, do presidente da Câmara Martinho X, representando o legislativo do nosso município. O vereador Maí, que é um parceiro dessa festa há muitos anos, ao secretário presente, é a população de um modo geral. Seu Enoque, pela coragem, juntamente com ambos, de ter feito essa festa, de ter conversado, de ter a iniciativa de fazer a festa junto com o padre Cristiano. E eu tenho o prazer de ter sempre contribuído. Tenho certeza que com a ajuda do município ou não, a festa aconteceria, mas não da forma que está acontecendo a cada ano. Sempre crescente o número de carreiros, porque aqui em Itapela quem chega é bem acolhido, é bem recebido, é alimentado, se diverte, varreia e constrói amizade. Nas atividades esportivas do nosso município, eu duvido alguém dizer que não teve apoio dessa administração. Então fico muito feliz por isso. Hoje, esse ano é um ano político, é um ano de decisão. Mas eu duvido que o prefeito que vem, o ano que vem, faça o que eu fiz no apoio a qualquer tipo de esporte no nosso município. E bate no peito em relação a isso. Um abraço a todos. Então, nos abençoe que São José, que São José da Itapela continue em parte, em busca do desenvolvimento, do desenvolvimento que sempre queremos. Um abraço a todos. Um abraço a todos, um abraço ao seu prefeito. A gente não tem nem tantas palavras mais para anunciar, nem pois a palavra continua do nosso prefeito. Mas eu gostaria de complementar aqui também o presidente da Câmara Municipal, no nome de Martins X, os vereadores aqui presentes, no nome de Elmaí, Zé Arnaldo, que sempre está presente, e esse grande homem que tanto contribui nessa festa de participio e que organiza essa festa aqui no nosso município. contribui para essa festa e em todos os carreiros agradecer a vinda e prestigiar essa festa de carro de boi em homenagem a São José. O padre Cristiano não está aqui presente, mas é um grande homem que tanto fez até que essa festa se tornou realidade. A vocês, Carreiro, um feliz mês de São José, na paz de Deus. Muito obrigado por ter vindo e participado. E no próximo ano, essa festa se repita e seja tão grandiosa quanto essa, tão maior. Muito obrigado e uma boa tarde. Nesse momento, só lhe dizer adeus, por esse momento de felicidade, de ser uma festa. Pelo terceiro ano, a missa do vaqueiro já é 26 anos, como o Zé Douto Guilocor. Mas assim, o sertão é feito de homens e de mulheres, galetes, sertandês e colegiosos. E podemos ter uma festa feliz, começando hoje pela festa do carro de boi. Depois acontecem as festas do nosso padroeiro e encerramos lá em Março 29, com a nossa espocaba. Que essa festa, que Deus abençoe. E São José, que é o nosso padroeiro, reta o coração do povo e das mulheres, para que tenham paciência com seus maridos e vejam que a mulher é tudo na vida. Se é a mulher, não sou o nada. Obrigado e um beijo no coração de todos. Mas um especial beijo no coração das mulheres aqui em Brasília. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, em nome dos carreiros aqui presentes, não poderia deixar de agradecer a cada um que aqui esteve e que estava com tanta presença. Eu vejo aqui a comitiva de Medeiros, Fazenda Nova e demais localidades, fora os municípios vizinhos que aqui nos fazem presente. E dizer que cada um de vocês que aqui está, vem com o propósito de parabenizar a caixa do nosso homem Bernal, de valorizar e prestigiar. E dizer, Zé Antônio, você é o prefeito que deu a iniciativa, já é o terceiro ano, a terceira festa do Carro de Goi aqui no nosso município, que veio outra lição. Mas não poderia deixar de dizer do apoio total que você tem dado em nome da prefeitura. que eu estou aqui, a Maria e o soltariador, que eu preciso de ver, todos os me ajudaram, eu estou tudo. Meus amigos, tudo me ajudou. Minhas irmãs, meus irmãs, meus gêmeos, minha dona, tudo me ajudou. Aqui tem uma festa dessa, só faz se o homem tem amigo. Você e minha filha do lado, esse amigo meu de novo. E dizer, não, estamos 200, não, estamos 100, não, estamos 130, não, estamos 20. Quando a junta, está muito. Então é bom ter amizade. Fui nasci, criando aqui, só tenho amizade. Não tem ninguém aqui. Não é bonito, é bonito. É isso. Eu agradeço todos os meus albino carreira, de todo lugar. Saia tudo animado, que outro ano tem outra festa de Deus. O que eu falei, me desculpe. O que eu pude fazer, juiz. Veio comigo a todo mundo. Prefeito Zé Antônio, o vice-prefeito da Torpedinho, veio no carro de som ali, veio no carro de boi com a gente, vereador Amair. Mas eu queria, rapidinho, o Enoque, agradecer a todo, em nome da Câmara, como sou o presidente, todos os amigos que esteem juntos. Cláudio Vieira, Luciano Maia, Felipe Cardoso, Amair Ribeiro, Paulo Vieira, Afonso Neto, Gordinho do Pouco, Zé Pereira, Corno Guedes, que é o de Gênero, Marcos de Ferro e Gernando. Queria agradecer a todos os secretários, a pessoa do meu amigo, meu sogro, Damásio. Cumprimentar também aqui, Júlio Góes e nosso amigo Zé Arnaldo. Mas a festa está bonita. O povo de Itapera foi para a rua. Prefeito, vice-prefeito, Amair, Zé Arnaldo, que de 29 está com a missa do vaqueiro. Mas, como eu sou acostumado a fazer locução, não só em Itapera, e também não só em nossa região, já fiz mundial e tudo. Sempre que os artistas estão tocando no palco, eles pegam para acender a luz do celular. Não é isso? E eu queria chamar o fotógrafo oficial aqui, subir aqui rapidinho, porque eu vou pedir um momento agora que vai ficar marcado para todo o outro dos carreiros de Alagoas e dos Estados Vizinhos. Eu queria cumprimentar todos os carreiros na pessoa do meu pai, Zé Liza, e na pessoa do Temino Júlia. Sintam-se todos abraçados sem nome da família X. Mas eu queria nesse momento que todo mundo levantasse a vara de ferrão. Vamos levantar a vara de ferrão. Quem tiver no chapéu de couro, levanta para o céu e pega a proteção, a proteção ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que 2021, como o prefeito falou, que o próximo gestor vem cuidar bem nessa festa. Não acordou nessa festa. Pois São José da Tapeira, nesse momento você tem que pedir a proteção, como o padre Cristiano saiu daqui, com a bênção divina. As varas lá em cima, a imagem do nosso Senhor, a imagem do nosso padroeiro, São José está presente. Que a bênção divina derrame sobre todos esses carreiros, que deixaram seus lares e vieram para São José da Tapeira. Viva Alagoas! Viva a Tapeira! Viva o Brasil! E viva os carreiros que estão aqui presentes! Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado! Viva a Tapeira! Viva a Tapeira! Que bota em boi pra pegar! Viva a Tapeira! Vejo o Mano Martim, esse aí eu sei quem é, é quem faz a filmação, vem lhe dizer como é, é sua Deus que me dê calma, e quero a salvada em palma, em homenagem às mulheres. que me faz a filmação, E o Mano, a filmação, vem lhe dizer como é, é sua Deus que me dê calma, e a 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 sua Deus que me dê calma, Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, garoto? Vem de onde? Vem de onde? Vem de onde você? Vem de onde? Vem de onde? Vem de onde? Enoque, Enoque está chegando Vai mais do Padroeiro São José Tudo bem Enoque? Está chegando A procissão A terceira procissão do carro de boi Boa sorte, boa viagem Valeu Enoque Aê pessoal Nosso Padroeiro São José Está aqui Tudo bom? Opa Tudo bem? Aê galera Aê galera E aê garoto Aê prefeito, tudo bom? Aê prefeito, tudo bom? Aê muito bem Aê 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 Ame Aê O Save Aê Agora é que vem Carreiros, hein pessoal? Ae, Deguinho, ae, valeu, Deguinho Tudo bem? Tudo jóia? Ae, seja bem-vindo Ae, Carreiros, está vindo de onde você? Senador de Palmeiras Valeu, é a nossa cultura Tudo bom? Agora é que vem Carro de Boi Terceira profissão de Carro de Boi, minha gente No município de São José da Tapera No sertão de Aragoa E ae, Carreiros, tudo bom? Está vindo de onde você? O Vascandunda Muito bem Seja bem-vindo, tá? Boa, Boa, Boa Valeu Boa, 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 Garoto Tudo bom? Está vindo de onde você? Hoje estava no poder Vamos mandar um abraço Para você até o Bozão Que está no Mato Grosso Valeu, Boa sorte Obrigado Tudo bem? Valeu Valeu Tudo bom? Ae, galera Melhor da festa Vai aí Joia Tudo bem e você? 100% Valeu Muito bem É a nossa Proção de Carro de Boi Pessoal Terceira Proção de Carro de Boi Do município de São José da Tapera Filvão Godô Abravo É o nosso conselheiro Que está lá Valeu Tudo bom? Boa, Carreiros Agora é que vem Carro de Boi, pessoal Tudo bom, garoto? É, irmão Matinho Tudo bom, meu irmão? Como é que está? Valeu, garoto Valeu E você, tudo bem? É, meu irmão Está vindo de onde? O Idago do Padre O Idago do Padre Município de São José da Tapera, pessoal É É É É É É É É Vocês aí é de Medeiros, né? Valeu Valeu Olha lá, pessoal Um grande abraço Viu, boa sorte Aqui é assim, pessoal É a nossa Procissão de Carro de Boi No município de São José da Tapera É E a terceira E ae E ae, garoto Tudo bem? Como é que está a Vossa Excelência? Tudo bom? Vamos aí na Vossa Excelência aqui Valeu Boa sorte Já vem do Caboclo Vem do Caboclo, né? Valeu Boa sorte, viu? Oi, garoto Epa Tudo bom? Olha lá, pessoal Olha Vamos acompanhar aqui Vamos acompanhar Tudo bem? Graças a Deus Não é não? Coitado, Daniel Tudo bom, Daniel? Vem de onde você? Onde d'água no padre Onde d'água no padre Vai, já vai, já vai Vai embora Boa sorte Eita Que carro de boi, pessoal Tudo bom, Carreiro? Tudo bom Graças a Deus Agora é que vem carro de boi, pessoal Dá sorte começando Tudo bom, garoto? Claro, meu irmão Graças a Deus Tudo bom, amigo? Tudo bom Rogério Tudo bom Tudo bom, mano Tá chegando, né, Rogério? Estamos chegando devagarzinho Valeu, Rogério Boa sorte É a nossa cultura A nossa tradição É importante Isso, valeu Vamos divulgar Agora é que vem carro de boi, pessoal Tudo bem? Tudo bem, mano Valeu Erro Tudo bem, garoto? Terceira profissão de carro de boi Do município de São José da Tafera Tudo bom? Vai, garoto Vai, mano Tudo bem? Tá, vai Vamos ver a Tafera que fica A 220 quilômetros da capital, Alagoana Maceió Tudo bem? Tudo bem, mano Muito bem, Nubo do Marroá Uma festa dessa melhor do que essa, só a outra A outra Para o ano, próximo ano, se Deus quiser Se Deus quiser Tudo bem, Nubo do Marroá Tá vindo de onde você? Oi, Nubo do Marroá Oi? Mano, o Meneio, tá? FM da Pera Valeu Isso, valeu, garoto Tudo bom? Valeu Tudo bem? Valeu, tudo em paz Tudo bom, garoto? Tudo bem, meu irmão? Tá vindo de onde Tá vindo de onde Vintageiro Vintageiro Tudo bom? Tudo bem, garoto Valeu Tudo bem, vocês? Oi, mano Opa, tudo bom? Aê É, pessoal A nossa cultura, a nossa tradição Tudo bem, garoto? Tudo bem Aqui do sertão de Alagoas São José da Tapera Agora que vem carro de boi, minha gente Olha aí direitinho Agora que vem carro de boi, viu? Tudo bem, garoto? Olha o carrinho de jegue aí, rapaz Olha Valeu, garoto Tudo bom? Aê Tudo bem? Tudo bem? Aê Pessoal Sejam bem-vindos E aê Tudo bem, garoto? Você tá vindo de Medeiros Vintes Medeiros Vintes Medeiros Muito bem Amigo Tudo bom, garoto? Vintes Medeiros Valeu, garoto Bom sorte Seja bem-vindo Tão vindo de onde? Tão vindo de onde? Tão vindo de onde? Beleza Olha o boinho aí Olha o boinho aqui Olha o boinho aí Pois é bonita, pessoal Nossa cultura No sertão de Alagoas E São José da Taperra Na repol, é Tudo bom? Aê Pessoal É Na Gazeta No Youtube da Taperra FM Vem de onde você? Vintes Oi? Vintes Vem de onde? Vintes Medeiros Ah, Medeiros Muito bem Valeu Terceira processão Carro de boi, pessoal Em São José da Taperra Muita gente Agora é que vem Carro de boi, pessoal Tudo bom, garoto? Goia Valeu Vintes Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está sempre filmado. É. Estão vindo de onde vocês? Estão vindo de onde? De Olivença. Olivença, né? É. Valeu. Boa sorte. Vai no canal do Youtube Tapé FM. No Youtube. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. 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 Boa carreira 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 Vamos. Boa carreira. Tudo bem? Vamos chegando. A festa está bonita. Tudo bom? Olha o carneirão ali. Olha o carneirão aqui. Olha o carneirão. Olha o carneirão. Olha o carneirão. Ae, garota. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É a nossa cultura pessoal. Boa carreira. Muito boa. . 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 Fala, Fala! Fala, Fala! Tudo bom, carreiro? Tudo bem? Tudo bem. Tá chegando. Tô chegando. Valeu. é o vacaria é o vacaria tudo bom? tudo bom carreira? tudo bom carreira? tudo bom carreira? muito bem, está vindo de onde? Oliversa Oliversa né? valeu, boa sorte viu? seja bem vindo a tapera, nossa procissão nossa cultura valeu dia 10 de janeiro e Oliversa destino a? busca da castiga e fazenda nova fazenda nova valeu meu irmão, abraço viu? boa sorte valeu é a terceira procissão do carro de voa e pessoal tudo bom? oliversa, estamos voltando oliversa olha aqui, olha o carrinho de Jego olha o ombro do Jego olha o ombro do Jego tudo bom garoto boa viagem viu? eita pausamos ai tudo bom? valeu boa garoto agora é que vem carro de voa e pessoal está começando agora tudo bom flamenguista? é a camisa feia é a nossa é a camisa é bonita é a camisa é bonita e ai você está vindo de onde? de onde d'água valeu valeu tudo bom? olha o Jego 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 está tudo bom? olha o Jego 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 você participa de todas as situações da região é e não há cor não? ai tu corta terra com eles é mesmo valeu Jego boa sorte valeu boa sorte Zé Jego olha aí olha o olho d'água né é olho d'água das flores é o senhor viu lá o rojão viu? viu o rojão é pesado quando chegar ao inverno vai buscar o feijão é Zé Jego me deu um meio saco de feijão para ir buscar qualquer hora eu vou lá foi deu e uma tarefa Zé Jego bateu quantos sacos em uma tarefa terra? de feijão? 12 sacos 12 sacos em uma tarefa terra feijão rosinha mais de quino e quem cortou foi o Jego aqui não foi Zé? foi graças a Deus quem não planta não pode não Zé Jego plantou 7 quilos deu 10 sacos foi adubado não? não não foi não? foi né? plantou no tempo certo na hora certa tempo foi tudo bem? grandeira meu Zé Jego boa sorte viu? na hora valeu com a hora eu vou lá na hora tudo bom? tudo bom meu filho valeu tudo bom? tudo bom? tudo bom? tudo bom valeu valeu Vai mais outro carneiro. Carneiro, olha o carneirinho. Ótimo.